Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sexta-feira, meditaremos sobre a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade, eu te digo, esta noite, antes que o galo cante, três vezes me negarás. Estas foram as palavras de Jesus nas vésperas de sua paixão, onde o Cristo, por sua onisciência, demonstra a Pedro o conhecimento profundo que tinha de sua alma. O homem, naturalmente, tem repulso ao sofrimento e deseja sempre abraçar o prazer. Era mais fácil para os discípulos desejarem a glória do tabor que o despojamento da mesma no Calvário. Quantas foram as vezes que negamos a Cristo por não ter a fortaleza gerada pela fé, a fim de vencermos a carne e o mundo? Só a fé seria capaz de nos fortalecer ao ponto de desejarmos a cruz e aceitarmos de bom grado as perseguições por causa do reino dos céus. Vejamos a mudança operada pelo Divino Espírito na alma do apóstolo Pedro quando escreve para as comunidades cristãs perseguidas. Amados, não estranheis o fogo que se alastrou contra vós, para a vossa aprovação, como se algo de estranho vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo, para que possais exultar de alegria quando se revelar a sua glória. daquele que nega para aquele que confirma os cristãos na fé. Eis a mudança operada pelo Espírito Santo na alma de Simão. E esta é a mudança que esperamos, pois é bem verdade que já negamos a Cristo mais de três vezes. O começo de tudo é a virtude da humildade, algo que faltou para Simão naquela ceia, onde estava cheio de si mesmo, ao ponto de proferir para o Cristo. Mesmo que todos se escandalizem por causa de ti, eu jamais me escandalizarei. Diante disto, o Cristo teve de revelar a fragilidade de sua fé para cumprir tal propósito. São Felipe Neri havia descoberto o segredo da fidelidade, que nada mais era que a oração humilde diante de Nosso Senhor. Todas as vezes que chegava no tabernáculo para rezar, ele exclamava, Jesus, Jesus, cuidado com Felipe, porque ele pode te trair. Ou até mesmo São Francisco de Assis, que ousava dizer para aqueles que o veneravam, cuidado, pois ainda posso ter filhos e dar-me em casamento. A humildade é o segredo para não se perder o tesouro da fé. Vejam o que nos diz a imitação de Cristo. Isto se explica o porquê Jesus preferia o convívio das prostitutas, cobradores de impostos e até mesmo ladrões que estar na presença dos fariseus. Pois aqueles pecadores sabiam que deviam suplicar ao Cristo a sua misericórdia e logo se revestiam de atos de humildade como lavar os pés de Jesus com as lágrimas, outra com perfume caríssimo, Mateus, alargar sua banca de impostos imediatamente, e Zaqueu, devolver tudo o que havia roubado. Já os fariseus mantinham a aparência de santidade e, na verdade, já havia dito Jesus que estes eram sepulcros caiados, onde por fora eram belos, mas por dentro estavam cheios de morte. Assim sendo, o Cristo jamais iria permitir que os seus discípulos se tornassem um sepulcro, como eram os fariseus. E por isto pôs-se a revelar o interior da alma de Pedro, com o intuito de destruir toda a vaidade que faz perder o mérito das boas obras. Vejam a observação que faz Santo Helaro de Poitier. Mas Pedro, no entanto, tornava-se soberbo pelo afeto e pela caridade de Cristo, sem atender à debilidade de sua carne e à fé das palavras do Senhor, como se não tivesse de realizar-se o que tinha dito. É bem grave o que faz Pedro, pois ele despreza a palavra de Jesus, aquela mesma palavra que havia visto curar os doentes, expulsar os demônios e ressuscitar os mortos. O que a soberba não faz? No momento que Cristo fala da sua fraqueza, Simão imediatamente se defende, ao invés de confessar humildemente a mesma. Observem bem esta palavra do Cristo para a Beata Ângela de Folhinho. Lê, pôs, homem-alma. Continua a ler neste livro de vida que é Cristo crucificado. Lê nele a mansidão infinita de Deus. Como poderás ainda protestar, murmurar contra as tribulações ou contra quem te faz sofrer, quando teu Deus simulou por ti como um manso cordeiro? A humildade nos amansa, pois ela coíbe qualquer espírito de vingança quando somos atingidos. Mas no sofrimento reconhecemos o que de fato somos, apenas pó. O que será de nós se faltarmos a sua graça? Nesta sexta-feira, que meditamos a paixão de nosso Senhor, junto com você, ouvinte, de nosso programa, sugiro que preparemos uma confissão geral de todos os nossos pecados da vida inteira. Façamos a experiência de regeneração que havia sido feita por Simão Pedro ao chorar os seus pecados. Nada nos faz tão humildes como o confessionário. Ainda mais a confissão geral, onde o pecador dará a dimensão real para aquele padre da malícia escondida no seu íntimo. Revelemos ao Cristo com humildade a fragilidade de nossas almas e paremos de bancar os santos, como fez Pedro e os fariseus. Não adianta, o fiel pode até esconder do padre seus pecados, mas do olhar de Cristo não conseguirá escondê-los. Ele vê tudo. Tal como havia dito Nossa Senhora no Magnífico, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Nada atrai tanto o olhar de Deus sobre nós que a humildade. Andemos por estas sendas e chegaremos ao caminho seguro da fidelidade. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.